Antônio, que helicóptero é esse que você tem na tal mão? Esse aqui é um V922, é um helicóptero quase inquebrável, ele é totalmente acrobático, é um helicóptero muito bom para se voar indoor, ou seja, dentro de locais fechados, apesar que ele aceita voar com um pouco de vento fora também. Temos o rádio, controle do helicóptero, que vai fazer ele fazer todos os movimentos, certo? E aqui dentro da sala da redação, ele consegue voar também? Consegue voar aqui dentro, sim, com restrições porque o espaço é pequeno, mas voa, sem problema nenhum. Pode demonstrar para a gente? Pois não, vamos ligar aqui. Tem que deixar ele dar uma mexidinha aqui, viu? Então ele disse que ele está pronto para voar depois que ele mexer, tá? Então nós vamos botar ele aqui, mais para cá. Vamos afastar um pouquinho. Esse aqui é uma cópia de um helicóptero real, é MD-500. Esse aqui é o mesmo MD-500, só em tamanho menor. Esse é da classe 600 e esse é da classe 250, filhotinho dele. E qual é a altura que ele voa, com a velocidade? Ele voa em torno de uns 60 km por hora. O rádio alcança até 3 km, mas a gente voa normalmente a 200 metros onde a gente está, porque tu não enxerga mais, aí tu perde completamente a noção de distância e o controle, não adianta, né? Porque tu vai perder a máquina, tanto ele como o avião, né? Na faixa de 200, 300 metros de distância máxima, né?